Estamos aqui hoje em um sábado lindo, cheio de vida e muito legal para gravar o primeiro programa Pretinha Visita No começo desse ano eu vim passear no Museu do Ipiranga com a minha família E foi nesse dia que eu encontrei a Pretinha Ela tinha 15 dias, bem pequenininha, não enxergava, não tinha dente E foi um dia inesquecível para ela e para mim Depois desse dia eu acho que a minha vida mudou e a dela também E ela já tem até seus amiguinhos fiéis Eu sei que às vezes não temos condições financeiras, tempo, espaço físico para ter um bichinho de estimação Mas podemos ajudar de outro modo Hoje vamos visitar um lugar super bacana que ajuda cachorros e gatinhos abandonados Este programa tem a ajuda maravilhosa do Rei do Pet A Pretinha com seu carisma conseguiu um patrocinador à altura Mas não pensou somente nela, pegou uma parte da verba e destinou os amigos abandonados Né mamãe, eu sou muito carinhosa e generosa Então gente, hoje como eu falei, nós estamos aqui com a Adriana Trouxemos uma ração de 15 quilos para ajudar todos os cachorros abandonados E agora eu vou fazer algumas perguntas para a Adriana Para vocês terem uma noção do que é a adoção, de como ajudar, do que eles necessitam e tudo isso, tá bom? Adriana, há quanto tempo vocês ajudam os animais abandonados e como tudo isso começou? Então, a União SRD ela existia há mais ou menos mais de 10 anos, mais ou menos Começou com a Ruth, que é a outra pessoa da União SRD E eu devo estar há mais ou menos uns 4, 5 anos E começou como todo mundo começa, assim, viu um caso, uma situação de um animal abandonado Resgatou, pegou, cuidou, tratou e aí foi dando sequência Vai aparecendo, vai aparecendo e a gente, na medida do possível, pega conforme as nossas possibilidades Trata, se precisar de algum tratamento, faz todo o tratamento, castra a vacina e tenta arrumar um novo lar Quem ajuda com dinheiro, alimentos e tal? São amigos? São pessoas? Da onde saem essas pessoas? Quem ajuda vocês? E como ajuda, né? Sim, então, a gente faz feira de adoção todos os sábados Geralmente é em pet shop e lugar que vende ração Então a gente pede, a gente tem as nossas faixas e as pessoas doam a ração É com essa ração que a gente consegue manter os canis e os hotéis A gente tem padrinhos, tem madrinhas, tem pessoa que conhece o nosso trabalho Então vem só pra ajudar a gente, vem só pra doar Voluntários Voluntários, então assim, conhece o nosso trabalho, sabe que a gente é idôneo Então vem só pra doar Então, no caso deste pet shop aqui, ele fica como um posto de doação durante a semana toda Não necessariamente só no sábado, quando a gente tá fazendo a feira Eles vêm, deixam aqui, avisam que é pra gente Quando a gente faz a feira, vem e pega Então assim, são, na maioria, voluntários Então, gente, eu vou deixar pra vocês o endereço daqui, tá? Pra quem quiser, que mora aqui em São Paulo Pra deixar uma ração, pra deixar qualquer coisa aí Que ela vai explicar depois o que eles necessitam mais Tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de informação pra vocês Pra quem quiser ajudar, tá? Como podemos ajudar? De várias formas A gente aceita doação de tudo que sirva pra um cachorro ou pra um gato Pote, guia, coleira, caminha, ração, tapete de higiene, que ração? Então, a ração, assim, é uma coisa meio complicada, assim Às vezes as pessoas acham que a gente até pede, mas não é essa questão Às vezes as pessoas, elas dão a ração mais barata que tem no pet shop e no mercado Achando que estão ajudando Elas até estão Só que essas rações, elas são consideradas rações de combate Elas são farinha Então, assim, elas alimentam Alimentam, mas são farinha Então esse cachorro, ele vai ter diarreia Ele vai comer mais porque a ração não sustenta Não tem todas aquelas proteínas que eles precisam Ele vai fazer mais cocô Ele vai fazer cocô esfarelado Então, assim, nem sempre a ração mais barata que tá no mercado Ela é a melhor Então, assim, a gente não pede ração mais cara nem nada A gente pede uma ração que seja de boa qualidade Não necessariamente ela é mais cara Existem hoje no mercado vários tipos Que ela tem ali um preço X E nem sempre é mais cara Tá, vamos colocar assim mais ou menos Aquelas rações com muito corante Laranja Verde Tira isso São descartados São descartados Fazem bem mal Essas não fazem bem, entendeu? Então, assim, quer ajudar? Vamos ajudar, galera A pretinha tá aqui ajudando Deu 15 quilos de ração Entendeu? Vocês também podem fazer isso Porque muita gente, eu sei, que não tem espaço Não tem dinheiro Não tem como ter um cachorro ou um gato em casa Mas eu duvido que vocês não possam fazer de 3 em 3 meses Ou uma vez, sei lá, quando puder Trazer ração, trazer uma guia Trazer roupinha Com o chão Paninho, potes Todas essas coisas que sirvam para o gato e para o cachorro A gente aceita As pessoas podem ajudar também Oferecendo um lar temporário Eu não posso adotar um animal Mas eu posso fazer um lar temporário Durante aí, vai, um mês, dois meses Até que a gente consiga um lar nesse animal Por exemplo, vocês têm aí um cantinho na casa de vocês Vocês não querem ter cachorro por falta de tempo Mas vocês podem ter esse espaço para esse cachorrinho Durante um mês Isso aí não vai matar ninguém Muito pelo contrário, vocês vão estar ajudando Sim, é o tempo que a gente tem para levar eles para as feiras Castra, vacina, tudo bonitinho É o tempo que a gente tem de divulgação Caso não deu certo A pessoa não quer mais fazer um lar temporário A gente manda para o pedinho Mas o lar temporário ajuda bastante Porque esses animais vão ter experiência de larga Que é o que o cachorro do canil não tem Assim, eu resgato um cachorro hoje e mando para o canil Eu tenho um cachorro no canil há mais de 5 anos Ele nunca teve uma casa Então, de repente, aparece alguém e fala Ah, eu quero esse cachorro que estava na adoção há 5, 6 anos E o cachorro vai para casa e não se adapta Por quê? Ele nunca teve Ele nunca teve Ele nunca teve uma cama Uma potinha de comida ali só para ele Amor, carinho Lógico, né? O que mais vocês necessitam, Adriana? Assim, hoje o que mais a gente necessita Assim, sabe o topo do tipo O que eu necessito que está faltando e não tem como Hoje o principal é a ração Que a gente tem que manter E tapetes higiênicos Porque nós temos uma paraplégica que usa muito tapete higiênico Então assim, no material o principal é a ração e os tapetes higiênicos Aí a gente vem descendo a lista aqui Não que não tenha muita importância, mas em grau Sim Produtos de limpeza que a paraplégica usa bastante Sabão em pó, detergente, água sanitária, cloro E todas as coisas que sirvam para cachorro e para gato Mas o principal é a ração e tapete higiênico Ração e tapete higiênico Ok Isso Aonde vocês ficam? Então, nós não temos uma sede Nossos cachorros eles ficam em canis e hotéis São particulares Nós pagamos para eles estarem hospedados Então quer dizer que vocês pagam para eles estarem em casa Nós pagamos Nós não mantemos um canil nosso Tu e mais outros voluntários A União SRD hoje é composta de 5 moças De 5 pessoas Nós 5 mantemos todos os animais que a gente tem hoje Deve ter por volta de uns 40, 50 animais Contando gatos e cachorros E os que tem que ficar hospedados em hotéis e em canis É tudo pago Tudo particular Eu vou deixar o site deles Também na caixinha de informação Para vocês verem melhor Visualizarem melhor o que ela está falando também Como é que a gente pode adotar? Quem está em casa fala Meu, eu quero adotar um cachorro ou um gato Como é que eu faço para adotar? Se ela não está aqui Por exemplo, ela não pode vir aqui hoje, amanhã e tal Mas como ela pode fazer para adotar? O primeiro passo é assim Entra no nosso site Ela tem todos os animais que estão disponíveis hoje para adoção Aí eu escolho Quero adotar a fofinha A fofinha, por acaso, hoje não está na feira O que a gente faz? A gente, quando é fora da feira A gente vai até a casa da pessoa Porque a gente tem Além da entrevista que a gente faz Tudo bonitinho para saber os dados das pessoas A gente vai na casa da pessoa Para conhecer, saber se é o perfil Que aquele cachorro que ela escolheu Ela está procurando De repente ela quer a fofinha Só que ela mora, vai, num apartamento pequeno E a fofinha é uma cachorra forte grande Que talvez não vá se adaptar Ou, por exemplo, tu tens aí criança em casa Mas esse cachorro não se dá bem com criança Não se dá bem com criança Então assim, a gente até prefere ir na casa da pessoa Para a gente ver A gente está olhando Estou vendo qual é o mesmo E conhece o cachorro Exatamente Se é numa feira de adoção A pessoa vem aqui E gostei da Brigitte Que é uma cachorrinha que está aí hoje Na feira de adoção A pretinha A pretinha Não é essa pretinha Não Eu vou fazer uma entrevista A gente tem uma entrevista Que deve ter aí mais ou menos Umas 45 perguntas Eu pergunto tudo Outra coisa, Adriana Que eu queria te perguntar Tu faz um questionário Certo? Sobre As pessoas que querem adotar Sobre a vida disso Me diz mais ou menos O que é esse questionário E por que Desse questionário Então A gente tem um questionário De mais ou menos Deve ter umas 40 perguntas Eu sempre estou achando Uma pergunta nova Para encaixar no questionário Então assim Eu quero saber Se você é o perfil Daquele cachorro Que você está querendo adotar Se você não é de repente Um Sei lá Um psicopata Para trás Que quer adotar um cachorro Se você agora Que está vindo o Halloween Muita gente procura Cachorro e gato preto Para fazer Macumba Vamos falar o nome Que todo mundo conhece É Macumba Entendeu? Então assim Eu pergunto Como que é a casa Qual é o tamanho Se o portão é seguro Se a janela é telada No caso do apartamento Se tem criança Se tem idoso Se alguém tem alergia Bairro Tudo que eu acho necessário saber Para saber se esse adotante Se enquadra no perfil do animal Então gente Sou meio contra A comprar animais Por que? Tem tantos animaizinhos Querendo nosso carinho Nosso apoio Nossa atenção Querendo um prato de comida Querendo água Querendo amor E afeto E etc Que a gente não precisa comprar Ai meu espaço é pequeno Tudo bem Conversa com ela Com certeza Vai ter um ali Com coque Com puro Com print É com isso Com aquilo Que vai ser pequeno Que não vai conhecer Porque os cachorros de raça Também são abandonados Lembrando disso As matrizes Elas são descartadas Quando não servem mais Para dar cria E essas matrizes Que a gente acaba doando também Esses daqui São os nossos bottons Que a gente tem para vender Que é o que ajuda A financiar os animais Que a gente tem Então a gente tem assim Tem no site Para vender Tem no site Para vender Eu vou deixar o site Aqui embaixo No zooli também Entre Ou nas nossas feiras de adoção Tem quase todas as raças A gente faz as raças Que mais saem Então assim Aqui tem o de gato Viralata Eu amo o meu viralata Eu amo o meu pincha Eu amo a viralata Já me dá Eu vi também Um que Eu sou o viralata É aqui Contém um viralata Único, lindo Inesquecível Irresistível E tem Eu sou o viralata E adotei outro Esse Deixa eu só passar ele aqui Esse a gente tem na camiseta também Não sei se ainda tem Mas aqui Eu acho que eu vou levar esse aqui Ó gente Também É todo animal é sagrado Sabe por quê? Porque faz parte do meu cabelo Sacou? E tem esse que é o principal Ó Amo meu cão Tem a raça ou não Importante dizer que não só os cachorros de raça Mas que Os nossos adesivos É, esses são os nossos adesivos Que a gente também tem para venda Todos com a nossa localidade Logo marca São adesivos de vidro De carro Posso virar? Pode Aqui tem mais Isso tudo é o que financia Nossos animais Junto com a colaboração Também está no site Está a galera Para vender Orkut, Twitter, Facebook Está tudo lá A gente manda via correio Outra coisa É, mostra As camisetas Essas são nossas estampas principais hoje Eu amo vira-latas Temos outras cores Todos os tamanhos De baby looks Temos também essa outra estampa Todas elas tem o bottom Também Com a mesma frase Essas são as duas estampas principais Hoje temos o moletom também O moletom é lindo, gente E tem vários lá Super quentinho Super aconchegante Sabe qual que eu gostei muito? Que eu queria ter Ai, é muito quentinho É super quentinho É tudo malha de boa qualidade A gente investe nisso Eu queria ter mostrado É um que era lilás Que tinha um quadradinho Com uma mulherzinha e um cachorrinho Eu vou deixar a foto do moletom para vocês Que eu tinha gostado Porque é muito lindo É um lilás, eu acho Meio rosado, assim Mas muito fofo Eu não lembro agora de câmera Ah, tá Eu sei qual que é Aqui, ó É que não tá aqui agora Tem um bottom igual Tem um bottom igual É uma carinha de uma moça Com um riquinho de nariz Isso Isso Então, gente Pra quem gostou Isso aqui tá tudo no site Tá A gente envia via correio Via Sedex Sedex Os adesivos também Os moletons, camisetas também Tá Você não pode ter um animal em casa Você não pode ter um cachorro Um gato em casa, gente Não tem problema Comprem um bottom Comprem o que puder Sabe Vão Nas feiras Deixem uma ração Ou adote Ao invés de comprar um cachorro Que eu sou Completamente contra Tudo bem Bom, gente Então essa foi a nossa conversa Com a Adriana Desta vez Certo Da SRD Eu trouxe um saco de ração De 15kg Não quero mostrar a marca Nem nada Mas Trouxe meu saco de ração Estou levando dois broches E eu também quero que vocês Façam isso Eu também quero ver vocês ajudando Já que vocês gostam tanto da pretinha E a pretinha é adotada Entendeu? Já que vocês gostam tanto de mim Dela Ajudem um pouquinho Seja Né, Adriana? Toda ajuda mínima É possível Você pode pensar que é mínima Mas pra nós é grande Se você vier na nossa feira E comprar um bottom Você já tá ajudando Um bottom custa só 5 reais Qualquer pessoa pode ajudar E ajuda a gente Com certeza Só esses 5 reais Ajudam a gente Então tá, gente Foi isso Tá bom? Adriana, muito obrigada Muito obrigada Porque a gente já conversou Desde a semana passada Pra ter Essa entrevista hoje Pra mostrar pra vocês Pretinha visita Porque a pretinha Mês que vem Vai estar doando Outro saco de ração Pra outra ONG E assim vamos todos ajudar Mais animais abandonados Tá bom, gente? Você não quer estar na moda? Então Esteja na moda Ajudando quem necessita Meus amigos A SRD Então, gente Compartilha o vídeo Dê um gostei Favorite, tá? Porque o pessoal Necessita E Necessitamos Dessa ajuda De vocês Pra continuar Ajudar Mais Animais carentes Um beijo Pra todo mundo Tchau 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 Tchau